Olá, sejam bem-vindos, sou o Júlio Guimarães e estou no canal Bonsai Arte. Bom, hoje trago-vos aqui um fixo. Vou dar continuidade àquela... uma série de vídeos que eu ando a fazer, que é como tornar um bonsai de supermercado em um verdadeiro bonsai. Vou dar aqui um 360. Estão assim, daqueles bonsaisitos, que se compram numa superfície comercial, baratíssimos... Oh! Se calhar aqui vê-se melhor. Nem aqui. Aqui o 360. O que acontece? Hoje, vamos dar continuidade, antes de mais, esqueci-me. Brunão, solta a vinheta! Bom, vamos lá hoje. O que acontece? Primeiro de tudo, o que vamos fazer aqui? Vamos? Eu vou fazer. É claro! Tirar estes matinhos todos. Isto tudo. Tudo para ali. Por quê? Isto vai tirar nutrientes às nossas plantas. Brunão, tem uma musiquinha. E um timelapsezinho. Anda, bora. Para o vídeo também não ficar muito extenso. Depois eu acabo de limpar, quando acabar a gravação, que é melhor. Senão, o vídeo vai ficar extenso e o Brunão vai me matar. Por isso, é melhor não. Muito obrigado, muito obrigado. Depois vocês querem assistir aqui aos vídeos do bonsai art e não vão ter. Pronto. Para já, foi isto que saiu. Limpar aqui a nossa musinha. Pronto. O que é que eu vou precisar para hoje? Tesouras. De poda. Ou uma tesoura convencional de casa, se vocês tiverem. Se não me tiverem material de bonsai, não há problema nenhum. Qualquer tesoura, certo. Aqui. Vou. A minha ferramenta nova. Aqui. Arame. Arame. E uns restos de arame. Também. Podem reaproveitar o arame. O arame está caro. Esqueci-me uma coisa. Se calhar assim melhor à luz. Esqueci-me. O Brunão gosta que eu faça esta cara. Não sei porquê. Mas sim, o Brunão andou a fazer memes com a minha cara. É claro. Para além de já fazer vídeos para o YouTube, agora também sou meme. É, é. Sou meme. E só por causa disso, trouxe aqui a semarfina. Que é para vocês também verem a semarfina. E vai haver uma pessoa que é capaz de ver este vídeo e que não vai gostar. Não vai gostar no bom sentido, calma. Não vai haver aqui nenhum homicídio, não vai haver nada. Tá? Bom. Vamos lá deixar de brincadeira e vamos falar a sério. O que é que eu vou fazer aqui primeiro. O primeiro galho, que está mais grosso do que o segundo. Consegui fazer com que ele engrossasse mais do que este. Pronto. Como é que eu consegui? Na altura, não fiz grandes podas neste. Ok? Mas pusei este. Porquê? Porque se nós distribuirmos a energia, aí é que nós conseguimos engrossar um galho ou outro. Ok? Pronto. Por isso. Feito com sucesso. Vou fazer aqui uma simples poda em cima. Deixa eu ver assim. Pronto. 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 Isto para quê? Para nós conseguirmos visualizar o nosso bonsai melhor, ok? Vamos lá. Pronto. Eu este aqui atrás, eu não estou a gostar muito. Nem aqui. Este aqui atrás. Este aqui. Eu não estou a gostar muito. Fica muito estranho. Fica muito aqui à frente, não fica? E aí? Acho que é assim. Assim. Pronto. Fica muito este aqui atrás. O que é que eu vou fazer? Vou pegar no meu alicate veinho. Eu vou chegar aqui atrás. E... Pimbas. 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 Este vai ter que baixar mais um bocadito. Sim. Este também. Ok. O que é que precisamos de saber? Saber? Fazer. Para vocês saberem se o arame é compatível com o vosso galho ou não, chegam aqui, ó. Vêem que ele dobra. Né? Ou seja, teriam que fazer em duas camadas. Esta armação. Mas ali é muito fino. Mas ali é muito fino. Este é muito fino. Vamos ver este. Vocês não liguem que eu estou cepidado. Ó. Mas este fica melhor. Eu gosto mais do acabamento deste arame do que aquele ali. Isto é de alumínio. Já agora. Gostou? Hum? É bonito, né? E com esta cicatriz e tal. Já andam a desenvolver alguns aninhos. Estou a brincar. Não há de nada. Se o meu aprenda que a minha mulher me deu. Minha prenda de Natal. Antecipada. Não. Este por acaso é de um amigo meu. Que... Que ele... Deu-me, pronto. E... Não, lógico. Vou cuidar com muito carinho. Ok? Porque está aqui um trabalho empocável. Está aqui um trabalho empocável. Muito bom mesmo. E como podem ver, o bonsai também pode ter cicatrizes. Não sei se o Bernal consegue ampliar aí. Espera aí. Vou mostrar ali. Olha aqui. Tem aqui uma grande cicatriz. Fica bonito. Fica giro. Ok? Ó. Isto é a prova que o bonsai também pode ter cicatrizes. Ok? Por isso não se fie naquela de... Ai e tal. Não posso cortar aqui agora. Que vai ficar aqui uma cicatriz feia. E que não sei o que. Esqueçam isso. Tá? O que é que vou fazer aqui? Vê se consigo aproveitar assim. Ó. Para ter dois pontos de ancoragem. E assim já me serve o mesmo arame. Para os dois galhos. Ok? Ah. Andei uma polémica. Eu ainda não tinha falado. Mas... Por causa da... Da armação. Que não pode ser em cruz. Não pode... Tem que seguir x parâmetros. Não sei o que. Não pode ser cruzado. É isso que eu queria dizer. Que não pode ser cruzado. Esqueçam isso. Ok? Já vieram bonsaiistas de renome falar sobre isso. É tudo... Maneiras para ganhar assunto. Ok? O que eu quero dizer com isto? No bonsai... No bonsai... Desde que... O... O arame... Faça... O nosso... O dever dele. Digamos. Desde que ele faça o dever dele. Tanto faz. Se vocês fazem cruzado. Se fazem... Embiozado. Sei lá. Tipo... Não... Ele tem a cumprir a função dele. Não tem a cumprir a função dele. Esqueçam. Esqueçam tantos detalhes. Tanto pormenor. Tanta... Coisinha. Minini. Tanta... O bonsai é para se divertirem. Não é para andarem aí... Com uns... Com tiritos e coisas. Olha. Também isto aqui. Ok. O Bernouk vai ampliar. Também esta folha aqui. Isto é Trips. Ó. Isto é um bichinho. Que... Sei. Que afeta... O... Os nossos bonsaios de fixos. Quando vocês apanharem... Calquem. O ideal era meter no saco... E fechar. Mas pronto. Como... Não tenho aqui nenhum saco agora à mão. E eu não estava a contar com ele. É uma vida. Não tenham dó de meter arame. Tá? Colocar arame. É. Vocês já sabem, né? Quando eu digo meter é colocar. Tá? É claro. Vamos ver se também... Há assuntos sobre isso. Tá? Senão vocês qualquer dia dizem... Ai, o Júlio... Só mete. É. Mete... O que é que vocês querem de um... Deem ideias para o canal também. O canal também é vosso. E eu gostava de às vezes... Assim... Eu tenho recebido aí algumas mensagens. Que são mesmo... O que eu já fiz o contrário. Foi dar os parabéns a outras pessoas. E eu receber a mesma mensagem que eu mandei para certos bonsaiistas. A dar os parabéns. A dizer que eu comecei o bonsai por essa pessoa. E eu receber mensagens do género. Dizer que começaram o bonsai por causa de mim. Dos meus vídeos. Não sei o quê. Há pá. Muito obrigado mesmo. Sério. Nunca pensei. Há... Eu gosto de ver vídeos assim mais descontraídos. Não gosto daquele professor. Que seja... Como nós não gostávamos no tempo de nossa escola. Não é? Quando a gente andava na escola. Que era pimba, pimba, pimba. Eu não. Eu gosto de mais uma forma mais descontraída. Se é para rir, é para rir. Se é para chorar, é para chorar. Há... Há pá. Mas acho que é assim que tem que ser. Pronto. Agora. Este galho para mim está bem posicionado. Não o vou mexer mais. Este aqui é que eu quero baixar um bocadinho. Então com calma. Vocês veem aqui. Assim. Assim. Se vocês abririam... Pá. É aí é para ter cuidado. Ó. Aqui. Aqui. O fio que isso é muito bom. Eu digo sempre isto, não é? Vocês já devem estar cansados de ouvir dizer. Mas há sempre pessoas novas a entrar no canal. Então eu tenho que ir frisando. O fio que é muito bom para quem está a iniciar. É uma espécie formidável. Não sei o que é que quer dizer mais sobre o fio. Para mim o fio é uma das melhores espécies para se começar no bonsai. Com o humus, com sei lá, uma série de espécies que são impecáveis. Aliás, eu tenho um vídeo que fala sobre quais são as melhores espécies para cuidar no bonsai. Por isso, vejo aí uma vista de olhos aí no canal. Clotei. Pronto. O que é que acontece? Já posicionei este galho. Já baixou aqui mais um bocadinho. Este também. O primeiro patamar está feito. Tenho aqui um galho que não me serve de nada. Só me vai esturbar. Então, o que é que vai acontecer? Vou chegar aqui e... Creu. Creu. A música do Creu. Começa. Se você não encontrar, depois ele deixa ele. Isto não implica a direitos auditorais, não é? Mas acho que não há stress. Também. Não é uma musiquinha que vai implicar a direitos auditorais. Pronto. Agora. Tanto feito aqui esta parte. A minha que me interessa é... Fazer os patamares primeiro. Ok? Aqui, vou ter mais um ramizinho. Não me interessa fazer a parte de cima já. Este aqui pode ser mais pequeno. Júlio, por que é que não te interessa fazer a parte de cima? Porque uma casa começa-se a fazer de baixo para cima. Certo? Ok. Então, se nós começamos a fazer uma casa de baixo para cima, qual é o interesse de a gente começar já a fazer a parte de cima? Não tenho interesse nenhum. Podemos ir preparando? Podemos. Se aconselhas a ir preparando? Sim. Mas não... Eu. Atenção. Eu não vejo... Uma grande urgência para cuidar da parte de cima. Até porque eu tenho tempo. Quero ficar veinho. A cuidar das minhas plantinhas, os meus bonsaizinhos, os meus fiquinhos, os meus menininhos. Eu acho que este é o efeito da camisola dos dois. Pronto. Aqui está. Aqui está. Mais um aramezinho. Vou fazer assim. Atenção. A este arame que vocês estão a colocar, quando vocês colocam o arame, tem que ter a intenção ao tempo que vocês deixam lá o arame. Atenção. Ok? Ok? Ok. Porque senão depois vai deixar marcas e fica feio. Eu, por exemplo, eu vejo aqui... acho que foi neste. Foi. Tinha aqui umas marcasinhas. Mas depois fica feio, não fica tão bonito. Por isso deixem dois meses. É preferível vocês deixarem dois meses. Ou um mês. Depende se vocês têm no solo ou não. Deixem dois meses e depois tirem no fora. Depois alguma coisa, voltam a colocar outra vez o arame. Está bem? É melhor, por segurança, marquem no calendário. Para não se esquecerem. Porque senão depois vai dar a janera. E depois marcando, demora um bocadinho. Para ser resolvido. Não é? Eu aqui... Estão a ver o galho? E depois vem aqui para cima. E depois já vem este para cima. Eu não gosto. Não estou a gostar. Vou... Cortar aqui. Sai. Agora... Tenho aqui este galho. Vou tirar fora. Agora, vamos posicionar o galho conforme nós queremos. Aqui. Lembrem-se. Quando vocês fazem uma aramação num fixe, o que acontece? Estas folhas aqui dos possíveis, vocês deixarem aqui na curva, aqui dentro tem uma... Deixa eu ver se aqui dá. Aqui dentro... Perdão, tenta ampliar aí. Eu não sei se dá para ver, mas... Aqui dentro tem uma gemazinha. Se vocês a dobrarem para cá, aqui vai criar um galho. Ok? Muito importante esta informação. Apontem aí, se quiserem. Eu acho importante apontar. Aproveitar que os galhos estão assim novinhos. Tentei fazer aqui umas curvezitas e tal. Assim. Ai. Ele saiu aqui. Quando são assim galhos fininhos, quando tem um crescimento assim mais acelerado, tentem deixar... Tentem com que ele fique solto o arame. Não fique tão preso. Ok? Isso vai ajudar. Agora, para criar as bifurcações, aliás, estes eu não vou cortar agora. Vou deixar assim, para criar aqui, para ficarem mais grossos. Pronto. Para eles terem coisa de engraçado. Aqui, assim, até o mar. E depois, quando vocês olharem por baixo, terem tudo bonitinho. Pronto. Aqui, tudo que for folhas que estejam para baixo, tirem fora. Pé? Porque, normalmente, onde tem folhas, é onde vai criar gemas. E nós não queremos galhos para baixo. Aqui está. Aqui, este patamar, tem esta para cima, que eu não quero. Esta para aqui. Esta, para aqui. Esta que vem para cima, também não quero. Esta para aqui. Este para cima. Ou seja, tudo que for galhos para cima, ou que vocês achem que não vai acrescentar nada na bossa muda, no bossa bonsai, na formação do bonsai, tirem fora. Não vale a pena vocês terem, que é para não... Até porque temos a tirar energia a outras plantas, a outras plantas. Se que é burro. Temos a tirar energias a possíveis galhos que possam vir a nascer. Está gago. Isso. É preciso frio. É que aqui já começa a vir o frio, já começa a zoeira. Pronto. Aqui. Não precisa ficar tudo assimetricamente, tudo bonitinho e não sei o quê. Não. Não precisa. Ok? Precisa de ficar uniforme. Este lateral daqui. Está muito aqui atrás. Estão a ver aqui. Por exemplo. Esta câmara se calhar é a minha. Estão a ver aqui que tem a linha de tronco, não é? Tem o galho que vem para aqui e depois aqui eu começo a fazer o patamar. Se eu deixar este galho aqui, ele vai começar a fazer o patamar aqui. Ou seja, vai-me tirar este galho. Ok? O que é que eu vou fazer? Vou... Por isso é que é importante aramar, para nós entendermos a estrutura que nós queremos fazer a nossa planta. Ó. Feito. Aqui, vou deixar esta folha, a ver se queria aqui algum galhozinho, para depois fazer para cá. Vou deixar estas duas, porque eu não sei qual das duas é que depois eu vou aproveitar. Pronto. Na parte de cima, agora, é uma decisão um bocado só para ver que galhos é que nós poderemos aproveitar e criar mais... não criar tanta sombra. Por exemplo, aqui, tem este galhozinho para baixo. Tudo o que seja galhos para baixo, vocês tirem no fone. O fico vai deixar assim uma... um liquidinho branco. Não tem problema nenhum, vocês não estão a aleijar. É simplesmente da... a seiva dele, ok? Aqui está. Quem olhar diz que eu estou depenando o meu fico estudo. Também não é mentira, mas tem que ser. Ok? Agora, aqui, para já, vou cortar esta aqui, este que está a atravessar, tudo que seja galhos que estejam a atravessar uns uns outros, tirem fora. Aqui, se calhar, vou colocar aqui um aramezinho. Vamos ver porquê que é importante ir virando as plantas para o sol, ir mudando os sítios. Porque olhem aqui, deste lado, está muito mais forte do que este lado, ok? Por isso, vamos cortar aqui o que não é preciso. Vou deixar aqui assim, vou cortar fora. Aqui tem um galho, vou subir para cima já, eu não quero. Corta. Corta. Pronto, basicamente, vai ser isto que eu vou deixar aqui, vou deixar esta parte se desenvolver, até porque eu tenho aqui uma cicatriz atrás, isto é o problema dos bonsais de supermercado, que começa a... eles fazem excertos e depois deixam estas cicatrizes aqui. Ok? Isto depois é uma maneira para tapar isto. Pronto. Depois eu faço aí um videozinho quando eu tirar este arame, depois eu explico-vos como é que se tira esta cicatriz daqui. Ou como é que nós conseguimos ajudar a fazer. Entretanto, a estrutura base está feita. Aqui depois as raízes eu vou tratar delas lá para janeiro, fevereiro, quando fizer o novo transplante. Primeiro patamar, segundo patamar e a parte de cima. Acho que está um video engraçado e acho que... Pronto. Para o que eu queria, para o efeito que eu quero, para já, está feito. Atenção, vocês não querem um bonsai feito na hora. Não dá para fazer, tirando algumas situações, que vocês arranjam mudas em condições. Este aqui tinha que ter muito trabalho. Primeiro, posicionar bem os galhos. Eu vou tentar encontrar a foto, ou então tiro do video que eu fiz, de como ele era e de como ele está agora. Ok? Eu não notei mais com um ano esse video, porque esse video até acho que foi dos primeiros a serem feitos do canal. Eu quero-vos agradecer a vocês, a ti e a ti. Quero agradecer ao Brunão que tem andado comigo ao colo, a dizer, olha, Júlia segue por aqui, vai por aqui, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Brunão aceita tudo, pá, quero agradecer a vocês todos, que me têm acompanhado, que me têm deixado os likes, que subscreveram o canal, epá, não tenho mais nada a dizer, sei lá, não sei, não sei, nunca pensei, nunca pensei ter tantos seguidores, para mim, 500, era só youtubers assim mesmo, já assim, fará 500, 1000, 2000, não sei. Não sei onde é que isto vai parar, mas espero que vá parar a um bom caminho e que vocês gostem do que estamos a fazer. Por isso, é verdade, já ia me esquecendo. Quando eu faço intervenções assim de poda, eu ia me esquecendo. Agora que eu acabei o bonsai, o que é que eu vou fazer? Vou arrumar aqui a ferramenta. Tenho um borrifador azito, que eu já me ia esquecendo, não é? Vocês, quando eu começo a ficar emocionalmente bonito, fica assim. Ah, um novo layout das garrafas do adubo. Esta aqui também é assim arranhosa, que eu já usei. Que tal? QR code, para lerem, a imagem, o logotipo e como aplicar. O que é que eu pensei? Eu vendi dois bonsais e dei o biofertilizante, o churume, concentrado. O que aconteceu? As pessoas decidiram não aplicar a dose de 1 para 10. Aí ele começou a ficar muito debilitado. Tivemos que aplicar algumas técnicas ali para limpar um bocado aquele substrato, para não ser muito forte. Porque o churume é muito forte quando se aplica, ok? Se for bem diluído, não. Mas se vocês aplicarem de forma mais concentrada, vai matar o bonsai. E ali quase que matava os dois. Por isso, muito cuidado. O que é que eu decidi fazer? Falei com as pessoas e eles até sugeriram eu já dar o bonsai diluído. Por isso, agora apliquei uma nova situação que é, está aqui a garrafinha, é só aplicar. Ok? Não tem problema nenhum. Não vão errar a dose. Porquê? Porque já vai certinha. Pronto. 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 Não tem cheiro, que é o mais importante. No churume não pode ter cheiro. Ah! Estas são garrafas recicladas. Ok? Por exemplo, eu bebo muita água, compro garrafas de meio litro, porque assim obriga-me a beber água. E eu aproveito as garrafas para adubação. Pronto. O que é que isto vai fazer? Vai enriquecer micronutrientes. A nossa plantinha vai entrar ali coisa boa. Não tenham medo de aplicar. Não tenham medo de ser felizes. Não faz mal nenhum. E depois? Aí tal, acabou. Não tem problema. Assim. Vira. Hum! Que delícia! Soa um bocadinho mal, não soa? Sério. Hum! Isto é o que ela diz. Pois é. Ó. Feito. Meninos. Agora sim. Meninos, meninas e senhores e senhoras. Está feito o vídeo. Muito obrigado. Espero que tenham gostado do vídeo. Com o palhaço aqui de serviço. Este gajo é sempre assim. E... E pronto. Está feito. Fui! Bom dia!